Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Doutora Michele Cunha no YouTube. E o tema do vídeo de hoje é como você lida com os seus erros. Te interessou esse tema? Continua comigo aqui nesse vídeo. Olá, meu nome é Michele Cunha, eu sou microfisioterapeuta. E o tema do vídeo de hoje é como você lida com os seus erros. E aí, você é o tipo de pessoa de personalidade que quando erra, fica ali se condenando, se martirizando, se sentindo mal e fica ali empacado naquela situação, naquele pensamento negativo, naquela energia que só sucumbe você? Ou você é o tipo de mente que pega o erro como aprendizado, tendo aí uma visão de mais sabedoria, uma visão de que a gente está aqui para aprender, para evoluir e que os erros são muito importantes na nossa vida. Assim como a assertividade. É importante a gente errar. É através do erro que eu vejo aquilo que não dá certo, aquilo que talvez eu poderia ter mudado, feito diferente, ou que eu achava que era bom para mim, mas que não é. Mas é através do erro que eu amadureço, que eu cresço, que eu evoluo, que eu consigo enxergar além, que eu consigo transcender, que eu consigo ter uma evolução, uma expansão, que eu amplio a minha mente, que eu consigo ver tudo de forma diferente, mudando assim a minha percepção. Assim como minhas escolhas, minhas decisões. Então, errar é muito importante na vida. Nós não somos nada sem o erro. Quando você aprendeu a andar, quando você era uma criança, você também caiu, você errou, você tropeçou. E ali o seu cérebro foi aprendendo o seu corpo, foi tendo esse direcionamento de andar. Hoje você corre, mas foi através de um erro. Assim como as decisões. Às vezes cometemos decisões que são erros na vida, atitudes, comportamentos. Mas, a partir do momento que você pega isso como aprendizado, como lição, como experiência, você vai aí como uma escola da vida. Na escola você também não errava nas provas, nos exercícios, e o professor te ensinava, e aí você aprendeu a fazer aquilo. Assim é a vida. A gente não nasceu sabendo tudo. A gente aprende. E esse aprendizado é através do erro. Então, o erro, ele também é importante. É o erro que faz a gente se tornar pessoas melhores, mais maduras, mais sensatas, com mais discernimento, mais assertivas, rumo à vitória. Então, tudo na vida é aprendizado, é lição, é experiência. Então, imagina um caminho onde o erro é uma pedra no seu caminho. O que você faz com essa pedra? O que você faz com esse erro? Você contorna? Você retira do caminho? Você pula? Você usa para construir algo? Ou você fica tropeçando, caindo e lá no chão, nessa pedra? Apegado a essa pedra? Grudado nessa pedra? Ou põe essa pedra em cima de você? Então, o erro é a pedra. Você tem que escolher o que você vai fazer com ele. Você pode usar ele para construir algo, para redirecionar seu caminho, para te dar mais direções, ampliar sua visão. Ou você usa aquilo para sucumbir, né? Aquilo ali está empacando o seu caminho, está te impedindo. Então, é o que você faz com o erro. Como você lida com o erro? Ele pode ser o seu grande mestre ou o seu carrasco. Vai depender de como você lida com esse erro. Porém, errar é humano, faz parte, é aprendizado, é evolução. A gente errou muito e vai errar ainda, certo? Mas o importante é como você lida com o seu erro. Se você usar o seu erro para aprendizado, para evolução, para se melhorar, para não cometer novos erros, usar os erros do passado, para aprender para futuramente não errar, ser mais assertivo, você está aprendendo o sentido de melhorar, de evoluir. Você está trabalhando na sabedoria, na inteligência emocional. Então, lide bem com os seus erros. Nós somos humanos, não estamos aqui para ser perfeitos. Erramos muito, iremos ainda errar bastante, mas temos que aprender com os erros, lidando bem com eles, pegando aí de lição, de experiência, de evolução, de transcendência e nos tornando pessoas melhores através dos nossos erros e também sendo um pouco mais paciencioso com os erros das outras pessoas. Porque se eu erro, o outro também vai errar. Então, eu tenho que ter paciência e sabedoria comigo e também tenho que ter paciência e sabedoria com o outro. Espero que você tenha gostado. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Um grande abraço e até o próximo!